Moradores da região dos Flechais, em Bebedouro, realizam agora, atenção, realizam um protesto, tá? O William Stavars está lá ao vivo, que se tem notícia pra lá que a gente vai. William, qual é o pedido dos moradores, hein? Conta pra gente aí. Exato, Douglas. É mais um dia de protesto para os moradores dessas comunidades que foram atingidas pelo afundamento. Neste momento, os manifestantes estão em frente a esse canteiro de obras aqui da Braskem, em Bebedouro. Os moradores que vivem esse sentimento, nesse sufoco, há muito tempo, a gente sempre tem mostrado de perto. E a principal luta é a que a gente sempre tem transmitido, que é a realocação. Muitas famílias continuam morando nessas comunidades, atingidas pela insegurança, pelo ilhamento social. Inclusive, sobre essa revitalização de algumas áreas que foram citadas pela instituição. Os moradores cobram providências também nesse sentido. Alegam que não têm visto essas revitalizações. E eles estão concentrados na manhã desta segunda-feira. Eles sempre falam no apoio desse dado pela Defensoria Pública. Inclusive, essas visitas sempre acontecem aqui na comunidade. E eles realizam esse ato. A gente vai continuar acompanhando de perto esse protesto registrado nesta segunda-feira nas comunidades, nos flechais aqui em Bebedouro e outras comunidades próximas desta região. Até o momento, o trânsito não está bloqueado nessa região que nós estamos. Eu volto com você, Douglas. Muito obrigado pelas informações. Tem protesto em Bebedouro, os moradores dos flechais de cima e de baixo, querendo uma providência. Porque todo mundo escapou, todo mundo foi embora e só eles ficaram. Moradores da Marquês de Abrantes, o pessoal do flechal de cima, sofrendo com o abandono. É gente demais adoecida. É gente em processo de adoecimento. É gente que já morreu, inclusive. E precisou de uma resposta. Nesse momento, inclusive, no estado de Alagoas, aí nessa região, o Conselho Nacional de Justiça recomendou uma revisão das decisões que já foram tomadas por juízes federais aqui em Alagoas para a gente ver o que acontece a partir de agora. Eles dizem que estamos em luto, eles querem justiça, a justiça se cala e o povo chora. É o que dizem os moradores. Mas vamos continuar mostrando essa causa tão importante, porque é questão de sobrevivência. É vida. Quem está aí está doente. Se estava tudo bem lá nos flechais de cima e de baixo, por que foi embora Crais, Creia, Posto de Saúde? Você quer comprar um pão, tem dificuldade, porque as farmácias, aliás, as padarias todas fecharam. Você quer comprar um remédio, em dificuldade. As farmácias foram embora. Você quer comprar alguma coisa para almoçar, você praticamente não encontra nada, porque todos os estabelecimentos, como é Sergai, foram embora. Só eles ficaram no chamado ilhamento social e agora querem resolver. Ah, faz uma pracinha, faz não sei o quê. Não vai resolver. Não vai resolver. E eles estão sofrendo demais. E essa causa também dos moradores aí é uma causa nossa, né, gente? E não é de agora que eles querem essa realocação, essa mudança de postura. Não dá mais para aguentar. Até quando, até quando, até quando? Essa é uma grande resposta que a gente precisa o mais rápido possível.